Tô aqui com o Carlos Stephan, no evento de quadrinhos de Limeira. A temática desse evento é Tex, e eu acho legal eles terem temática, porque agora tem vários eventos no Brasil inteiro, e são meio genéricos. Agora a gente tá com direcionamento até 70 anos do Tex. Qual que é a sua experiência com a Bonelli? Você tem alguma? Você gosta do gênero? Cara, quando eu era pequeno eu lia mais, eu já li não muito de Tex, mas eu lia. Mas o que eu mais gostava era Nathan Never desde pequeno, porque pegada de Blade Runner e tudo mais, então eu acabava lendo mais. Infelizmente publicaram um pouco aqui no Brasil, né? Foram oito... É, cara, um período de um ano, um ano e meio, no máximo esgotou, né? Mas era o que eu mais gostava, e eu era pequeno. Eu lembro que eu lia, eu ficava maluco com aquilo. Eu preferia ir só a Tex, mas ainda gostava de Tex. Eu acabo falando contra o evento, eu não gosto tanto de Tex. Dos personagens da Bonelli, eu gosto de outros personagens. O Nathan Never eu comecei a gostar, eu comecei a ler agora. Por causa da publicação da Mythos e por causa do... E aí eu consegui comprar a coleção da Globo. E eu li tudo. Putz, Nathan Never é muito legal. Tem alguma sugestão de Nathan Never? Alguma história que, putz, essa daqui é demais? Cara, era muito pequeno, velho. Eu não consigo lembrar das histórias em si, mas eu lembro do universo e do que eu sentia lendo. Porque eu sei que não era nem por eu ter assistido quando era pequeno, mas eu era fanático por Blade Runner. Eu não entendi o conceito geral da coisa, mas eu era fanático por Blade Runner. E ter quadrinhos nessa temática, eu ficava doido, né? Mas eu não vou lembrar, eu devia ter o quê? Isso foi nos anos... final dos anos 80. Eu devia ter, sei lá, seis anos de idade. Cinco, seis anos. Uma pergunta, talvez não tão rápida. Você faz roteiros para a Turma da Mônica. Tem alguma coisa de ficção científica em alguns roteiros seus? Saiu alguma coisa? Cara, de ficção não, mas eu trato bastante sobre ciência. Eu estou fazendo uma série agora do Franginho e do Dudu, que é uma pegada mais... uma mistura de mundo de Bicman com Pink Cérebro, onde o Dudu é assistente do Franginho, já saíram acho que umas seis histórias. São histórias curtas, mas eu pego, eu vou pesquisar temas científicos, tudo mais, e eu acabo colocando isso. Agora, ficção científica? Eu acho que não, cara. Eu trabalho muito mais com fantasia, eu dou uma pirada para outro caminho nas histórias da Mônica. E, bem, para finalizar, você fez agora a Gatilho, ontem a gente teve uma palestra super legal e até falou sobre os futuros projetos. Como que você chegou no Faroeste? Você curte o Faroeste? Você curte gênero? Qual que é a... Ah, gosto, gosto. Eu gosto bastante, também, desde moleque, mas, assim, eu tinha uma relação que era diferente da relação do Pedro com o Faroeste. O Pedro, ele se formou assistindo e fazendo coisa de Faroeste. Eu gostava, mas, assim, eu gostava de um filme ou outro, gostava dos filmes do Leone, já tinha assistido e tudo mais, mas, assim, quando eu entrei no Gatilho, aí eu comecei a estudar o gênero. E aí eu fui estudar a Leone, eu fui estudar outros filmes do Clint East, estudar alguns outros materiais, documentário, enfim. E aí eu acabei entrando de cabeça na área. Mas eu sempre gostei, muito bom. Eu acho que, principalmente, o uso do Leone pela forma com que ele trata, né? Porque os poucos filmes que ele fez, ele fez nem dez filmes, né? E todos geniais. A forma com que ele conta a história, como ele tem a narrativa da história dele, eu acho fantástico. Agora, só pra terminar, surgiu uma curiosidade. Tá curtindo Westworld? A ficção científica e o Aster? Eu ainda não tive tempo pra ler, pra assistir a segunda temporada, mas eu gostei bastante da primeira. Mas eu vou te falar que o que eu mais gostei de assistir recente foi um documentário, é um documentário meio dramático, que tá na Netflix, que é do Robert Hedford. chama The West, que ele pega as principais figuras do Velho Oeste e ele vai falando sobre e entre a parte histórica, eles atuam, só que é bem produzido. Então, parece um filminho que eles vão colocando conforme eles vão contando a história. Eu achei fantástico. Godless eu vi, apesar de não ter gostado do final, eu adorei a série, só o final, que pra mim não foi legal. Mas eu não consegui ter tempo ainda, cara, pra ver a segunda de Westworld. Então não me conta. Eu gostei. Nada de spoilers, nada de spoilers. Ah, então é isso. Valeu, obrigadão pela entrevista e bom evento e bons próximos projetos que eu tô esperando, os próximos gatilhos. Cara, eu que agradeço. Espero você, não sei se você vai na CCXP, mas lá eu vou estar com quatro lançamentos. Nossa, legal. Vai ter Gatilho 2, que a gente não pode divulgar ainda nome. Vai ter os crossovers que eu escrevi com a DC da Turma da Mônica. Duas histórias e mais uma que eu tô retomando uns personagens antigos que são os Jones com o Mauro Souza. É uma história curta pra um projeto, eu não vou contar muito pra não dar, mas é uma história curta, bem curta. Só que é um projeto que tá ficando muito legal, que a gente vai lançar lá também. Legal. Bom, obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Valeu, Pelo. Valeu, Pelo.